Eu sou Carlos Alves da Secretaria Nacional LGBT do PT e nesse lançamento da plataforma Brasil que o povo quer nós queremos convocar a militância LGBT do PT que está no processo dos encontros estaduais e nesse momento de golpe, de retrocesso, de repressão, de violência e cura gay esses absurdos, a nossa plataforma pode ampliar a relação com os movimentos sociais com o público LGBT, com os movimentos sociais negro, mulher e juventude então para a gente é muito importante agora também o trabalho de base na rua é ligar a plataforma Brasil que o povo quer com o nosso trabalho de base, núcleo dialogando com o povo, defendendo o presidente Lula e a democracia